Mas já voltou. Opa, olha o Alba. Rolou para o Robin. Ah, Robin, atrasou. Atrasou para o goleiro, assim não. Não foi assim que eu te ensinei, Robin. Pedido ou não? Olha o Robin, agora é dele. Está lá. Robin. Robin. Fazendo o seu golzinho. Tabela, bola lá dentro. Não deixa não, não deixa virar não. Isso, muito bem. Porra, peace check. Aí não, aí é bagunça. Para fora, para fora, para fora, para fora. Chutão para frente, vai. Nossa, é nossa. Ah, não é nossa? Sacanagem não ser a nossa. Mas está meio lagadinho, vou te falar. Obamem, lança o Robin novamente. Ah, se ele chega na bola. Não estava impedido essa desgraça? Dá na ponta, dá no Robin. Dá no Robin, que ele é mito. Ah, Robin. De Bruyne. Para fora, para fora. Podia ser o lance do empate. Mas não. Do empate não, está 3 a 1, né? Então, podia ser o lance do golzinho. De Bruyne. Reus, para o Miller. Ah, como é que perde essa bola, Miller. Trabalhou no meio. De Bruyne. Schweinsteiger. Ah, Robin. Porra, tu não. Jogador de classe mundial. 90 de overall. Domínio de bola gigante. Porra, Robin. Aí fica foda, Robin. Aí, tu mata a bola para o adversário, o cara puxa o contra-ataque e vai lá dentro. Sacanagem. Robin, viadinho. Vou contar para o Batman, Robin. Ah, essa também foi boa. Tá, um lagzinho, enjoado, hein? Servidor de FIFA, de vez em quando, é foda mesmo de aguentar. E aqui vem o Robin. Essa é uma chanagem muito pronta. Vedi Benatia. Olha a bola para o Royce. Olha a bola para o Royce. Faz, Royce. Para fora, Royce. Como é que pode? Como é que pode, Royce? Como é que pode uma porra dessa, Royce? Opa! Cruzamento. Olha o Bameyang para fora de novo também. Que sacanagem, que sacanagem. Estava merecendo o quarto gol. Bola lá no Alba. Vamos, Alba. Cruzou. A Zagatira. A Zagatira. Tabelinha, tabelinha. Ah, o Bameyang, seu cocô. Ah, furou. Que ridículo. Que furada escrota, velho. Que furada bosta. Olha lá. Ei, Rodrigues. Está empatada a partida no finalzinho. 38. É, o time começou a dormir agora. Não sei se o lag está atrapalhando também. Não sei se o lag está atrapalhando também. Ah, no contrapé. Voa o goleiro e defende. Voa o goleiro e defende. Agora escanteio. Vai terminar, vai acabar. Ah, Piszczek toca a bola direito, Piszczek. E aí, oi, 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 oi. Vamos, Alba. Vamos, Alba. Vamos, Alba. Entra com ela e tudo. Terminou. Terminou. E assim termina a nossa vida no FIFA 15. Assim termina o FIFA 15 para o KPZ. Ai, ai, ai. Vamos fazer então agora o pack opening. Para fechar aí a brincadeira. Vamos abrir os últimos pacotinhos. Vamos lá. Avançando. Não vou nem jogar as últimas partidas, não. Está bom. E aí, agora, vamos abrir os packs. Vamos abrir os packs ou não vamos? Vamos abrir os packs. 343. Vamos ver se a gente tira alguma coisa que presta nesta bosta. Premium Gold Pack. Um de tudo. Promo, isso aqui é lixo. Silver, também é lixo. Bronze é só Premium Gold Pack mesmo que tem. Então vamos de Premium Gold Pack. Abrindo. Vamos. Um monte de merda. Atenção. Valendo. Um monte de merda. Um monte de merda. Olha lá. Um monte de merda. Um monte de merda. Vem de tudo. Vem de tudo. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver o que mais. Premium Gold Pack. Vamos torrar tudo. Vamos torrar tudo. Vamos torrar tudo. Vamos pular essa rodadinha aí. Vamos ver. O que é que deu? Nada. Muito bem. Por isso que eu não compro pack. Essa explicação. Se você precisava da explicação, que é a PZ. Por que você não compra pack? É por isso, cara. Nos packs não sai porra nenhuma. Tem que dar uma cagada muito grande para sair alguma coisa. Grisma. Grisma. Será que... Sentity Club. Não vou usar a mesma, mas foda-se. Sentity Club. O resto... Vai tudo para o lixo. Vamos lá para o próximo. Vamos ver. Vamos lá. Atenção. Vai tudo para o lixo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Mais um pack abrindo. Mais um packzinho. Mais uma merda saindo. Lopes. Uma merda. Uma enorme merda. Não vale nem dois reais. Vai para o lixo também. Foda-se. Diego Lopes. Vai para o caralho. Então vamos lá. Premium Gold Pack. E atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vai sair aqui? Absolutamente nada. Provavelmente. E... Elton. É Elton. O grande Elton. Elton que tomou o gol do pet. O famoso gol do pet. Premium Gold Pack. Mais um. Você vê que só vem beleza. Atenção. Um. Dois. Três. Cabadeiro. E ó. Um Free Gold Pack. Redim Free Pack. Beleza. Peguei um Free Pack aqui. E o resto é lixo. Vamos ver. Que é mais. Ó. Mais packs aqui. Vamos gastar esse pack xexelendo aqui. Esse aqui então é que não vem nada, né? Só com um raro. O raro é um contrato. Que isso? Que isso? Que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa? Eu nunca tiro essas merda quando não vale mais nada. Quando não quero mais nada eu tiro. Que porra é essa, brother? Tirei aqui o Williams. Williams. Vamos pro clube, Williams. Vai pro clube. Aqui, ó. Olha, rapaz. Não é que eu tirei? Redimi um item aqui. E o resto vai tudo pro lixo. Que delícia. Tirei aí. Tirei aí. Tirei um pack bom. Vamos mais. Vamos mais. Vamos mais. Sensacional. Sensacional. Vamos ver o que que vem agora. Quinteiro. Sensacional. Uma beleza. Uma beleza. Tudo pro lixo. Tudo pro lixo. Muito bom. Outro premium gold pack. Vamos lá. Vamos ver. E? Caralho nenhum. Muito bem. Muito bem. Porra alguma. Então vamos. Então vamos. Premium gold pack. 7.500. Você aí que tá assistindo. Eu convido você a conhecer meu canal do YouTube. E o Jared. Xandão. 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 Porra. Xandão vale a pena, hein. Xandão vale a pena. Lixo. Tudo lixo. Você que tá assistindo. Eu convido você a assistir meu canal do YouTube. A conhecer meu canal do YouTube. Um canalzinho bacana. Com muito FIFA pra você. Já lancei hoje o vídeo. Do FIFA 16. Ensinando a fazer os melhores dribles. Os novos dribles. Do FIFA 16. Uma bosta esse aqui também. E. Esse aqui até que é legal. Eu vou guardar só por recordação. O resto é lixo. E. Eu vou. Eu já estou fazendo várias lives no canal. De. Battlefield 4. Atualmente. Faço lives de outros jogos. Faço vídeos de outros jogos também. De Marcos. Só lixo. Que é isso. All Attributes. Vou guardar também. Se vai que um dia eu queira voltar a jogar com essa merda. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Mais um. Gold Pack. Mais umzinho. Vamos lá. Atenção. E o que que vem? Porra nenhuma. Porra nenhuma. E lá lá lá. Vamos gastar. Vamos gastar. Vamos gastar. Porque o FIFA está acabando. E no 16. Eu não vou gastar porra nenhuma. Van Persie. Robin Van Persie. Vamos guardar o Van Persie de recordação também. Vamos guardar o Van Persie de recordação. Pronto. Muito bem. E agora. O que mais? What else? O que mais? O que mais? O que mais? Vamos ver. Medel. Muito bom. Para jogar no lixo. Muito bem. Muito bem. Para jogar no lixo está ótimo. E agora. Randanovic. 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 É. Vou jogar no lixo. Mas é um bom goleiro. É um bom goleiro. Temos que admitir que é um bom goleiro. Vamos lá. Mais um packzinho. O que que sai agora? Nada. Um monte de nada. Então vamos em frente. Vamos em frente. Nagatomo. Esse aqui eu vou guardar para o goleirinho. Ele pode se divertir. E o Nagatomo vai para o lixo. Vai para o lixo, Nagatomo. Mais um gold packzinho. E o que que vem? E o que que vem? E o que que vem? Hang-a-land. Lixo. Tudo lixo. Tudo lixo. Mais um gold pack. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que que sai? O que que sai? Crack-o-vi-a-que. Crack-o-vi-a-que. 500 coins. Vamos gastar. Era as 500 coins. Vender o resto todo. E vamos em frente. Vamos em frente. Mais um premium gold pack aqui para a gente brincar. Vamos ver no que que dá. Atenção. Já tirei hoje um informe. Delofeu. Sei lá como é que fala o nome desse corno. Também vai para o lixo. Vai para o lixo. Tchau. Obrigado. Forte abraço. Vamos ver aqui. E você? E você? E você? O que que você vai soltar para mim? Porra nenhuma. Muito bem. Um monte de merda. Opa. 2 mil de moedinhas. 2 mil de moedinhas foi uma das melhores coisas que eu tirei hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos eu tirei um informe. Tirei um informe de um zagueiro britânico, galês. Que eu esqueci o nome dele. Que usa uns dreads. Maicon. Maicon. Bom, zagueiro Maicon. Lateral, perdão. Vou botar na transfer list esse cara. E o resto? Lixo. Vamos torrando. Vamos torrando. Começamos em 340 e poucos mil. Vamos até zero. Vamos até zero. O que que vem agora? Atenção. Shazam! Que sensacional. Veio o Roberto. Veio o Osman. Veio um monte de nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um premium gold pack. Mais um premium gold pack. E? 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 Nada! San José da Costa Rica. Absolutamente nada. Isso aqui. Será que isso aqui vale alguma coisa? Espera aí. Vou guardar isso aqui que eu não tenho a menor ideia que isso aqui vale. Isso aqui até valeria. Isso aqui é legal. Isso aqui não vale nada. E? Lixo pra tudo. Lixo pra tudo. Vamos ver. Vamos ver. Esses jogadores prateados assim de vez em quando valem um dinheirinho. Por isso que eu guardei. Eu devia ter olhado direto, né? Mas... Foda-se. E agora... Nada. Marquete. Vai pagar um boquete, Marquete? Deixa eu só ver se não tem uma moedinha aqui no fim. Não. Nada. Niente. Riam. Porra nenhuma. Vamos lá. Vamos gastar. Vamos gastar. Hora de gastar. Hora de gastar. Shazam! É. A Shazam não funciona. Opa. Vem coins, hein? Vem coins. Mil coins. Mil coins. Mais mil e duzentos aqui. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gastar todas as pessoas. Gasta todas as pessoas. Gasta tudo. E agora... Traorê. Excelente pra nada. Ó, esse aqui era bom. Teve uma época que eu gostaria de ter isso. Agora... Não é mais útil. Vamos lá. Vamos lá. Mais um Premium Gold Pack. Já estamos chegando no meio do caminho. Chegamos agora no meio do caminho. Até agora um informe e mais nada. Ter Stegen! Ter Stegen é um bom goleiro. Um bom goleiro. Mas, infelizmente... Vai pro lixo. Vai pro lixo também. Tudo pro lixo. Agora vamos passar da metade. Botar um pezinho pro lado de lá. Ih, ih, ih. O que é que vem? 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 Porra nenhuma de novo! Ó, mais um Healing aqui que eu podia ter usado no passado. Mais um Healing. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que vem? 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 Adler! Adler! Adler, Chile, uma bola e lixo com tudo. Agora vem, hein? Vamos bolar uma palavra boa aqui. Ordinária! Bernat, Bernat é um cara que vale alguma coisa aí. Felizmente, vai pro lixo. Vai pro lixo! E agora? E agora? E agora, José? Oblak também. Vai pro lixo. Muito bem, Oblak. Vamos pro lixo. Tudo pro lixo. Isso aqui até valia o dinheirinho, né? Vamos botar lá. Só de pilha. Atenção, atenção. Não funcionou o tchuchuchu pau, então vamos falar o... Rira! Ramos! Adler, Ramos! E essa bosta aqui? Não deve valer nada, né? Liste. Compare Price. Quanto vale isso? Porra nenhuma. Não vale nada. Então, lixo com tudo. Tchum! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um abrindo, mais um abrindo, mais um abrindo. Tchututututu pau! Ordinária, ordinária! É, o compadre Washington também não está nos ajudando. Realmente, já era o compadre Washington, então vamos seguir, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos dar um grito diferente aí, vamos dar um... Bem Galagoê! Bem Galagoê! Hum! Vai! Vai, sai alguma coisa? O Ozil, aí, deu uma melhorada. O Ozil, ozil é uma bosta. Mas, pelo menos é 86, né? Hunter também, Hunter também é legal. De resto, lixo! Lixo! Tchutututu pau! Mas não, como é que era? Bem Galagoê! Bem Galagoê! Bem, 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 Galagoê! Johnson, Johnson, uma bosta. Uma bosta. Uma bosta. Então, vai tudo pro lixo. Vai tudo pro lixo. Estamos acabando já, já vamos entrar nos 100 mil finais. 100 mil finais. Ha! Tchutututu pau! É, o tchututu pau não funciona mesmo, velho. Tudo pro lixo. Agora, vamos de... Vamos de quê? Vamos de... A Bengalagoê! Vamos, Bengalagoê! Vai! 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 Nada! Porra alguma! 110, 110, 110. Com mais dois packs, a gente já entra nos últimos 100k. Cardoso! Aí sim, agora eu vi vantagem, hein? Agora eu vi vantagem. Último pack. A próxima vai ser uma carta boa. Vamos ver, hein? Vamos ver. Já saiu uma boa, Santi. Já saiu uma boa. A Bengalagoê! Vamos! Vai, 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 vai. Sai alguma coisa boa. Que eu que... Ah, essa porra. Que eu que é demais. Que eu que ninguém brinca. Vai, tudo pro lixo. Ó, voltamos aos 100 mil praticamente certinhos. Vamos lá, hein? Sei lá. E sai o Serna. Grande nada. Grande inutilidade. Foda-se, vai tudo pro lixo. Não vou vender mesmo, então que se dane. Vamos lá. Vamos lá. Tá terminando, tá terminando. Vamos terminar esta caralha. É... É, o Tchutupá não tem jeito mesmo. Eu tô tentando fazer o Tchutupá engrenar aqui. Mas como pode, eu acho que não tá dando azar. Vamos lá. Vamos lá, que hoje é de graça. Um, dois, três. Vai! Vai, garoto. Agora, é contigo. Shadley. E ó, peguei umas bostas aqui. Tudo, tudo bosta. Olha lá. Olha quanto custa essas porra aqui. Olha lá. Comparar. Vamos parar o preço. Isso aí custa... Uau! Não custa nada, né? O nego tá botando esses preços porque é maluco. Não custa nada. E essa outra bosta aqui? Opa! 91 de pace. De repente, alguém paga caro nessa merda. Só pra ter uma noção. Vamos ver. Vamos ver. 2,600. 2,600. 2,600. 1. É, de repente esse aqui vale. Vou guardar esse carinha aqui. Play some transfer list. De resto... De resto... É, botei no lugar errado, mas tá bom. Vamos pro lixo. E agora, é agora que eu tô sentindo. Agora eu tô sentindo a pressão. Tô sentindo a emoção. Tô achando que é agora. Agora que eu vou sair. Porra, outro Xandão, hein? Acho que Xandão é agora, hein? Vai, Xandão! 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 Roberto Firmino. Roberto Firmino. Muito bom pra jogar fora. É excepcional pra jogar fora. E aqui, vamos tudo pro lixo. E agora? E agora, José? E agora? Agora é o momento do compadio Osto. O compadio Osto vai ajudar a gente. Vamos lá, hein? Tchut, 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 Cordinária, ordinária. Não sabe de nada, inocente. Vai! Nossa, que delícia. Demichelis, grande, grande jogador. Excepcional pra tudo pro lixo. Vamos lá. Vamos acabar de torrar o restinho aqui. Torrar o restinho que nos resta. Vamos ver, vamos ver. Compadio Osto. Tchut, 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 pah, 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 pah. Manandá. Manandá não dá, velho. Manandá não dá. Manandá não dá, então é lixo. É tudo uma porcaria, Santi. É tudo uma porcaria. Todos esses packs, você tem que dar muita cagada pra tirar uma coisa boa. Vou te mostrar no final o que eu tirei em tudo. Nos 350k aqui. Pá, pá. Olha lá, Markovic, porra, Markovic valeu a pena, não. Agora sim. Agora sim. Então, como não rolou ainda o compadio Washington, vamos tentar o... Quem que a gente pode tentar? O Luan Santana. O meteoro da paixão, porra! Meteoro da paixão! Gabriel, Gabriel. Gabriel, excepcional. Excepcional pra Ripolish. Então não funcionou o Luan Santana. Vamos tentar outra coisa tosca. O que mais que a gente pode tentar? Tá latino. Latino. Oh, baby, me leva. Me leva que eu te quero. Me leva. Colatine. Também. Uma enorme bosta. Vamos acabando. Ainda temos dinheiro aí pra mais uns 6 packs. Um pouquinho mais que isso, talvez. Então vamos. Latino não deu certo. Vamos voltar com o Pai de Washington. Tchutu-tchupa! Muito bosta! Muito bem! Uma enorme... Oh, mas ganhamos mil coins. Ganhamos mil coins? Porra! Agora sim! Agora eu tô vendo vantagem. Agora eu tô vendo vantagem. Vamos terminar essa porra aí. Pra vocês que estão assistindo, por favor, favoritem aí o Twitter. O Twitter? O Twitch. Porque, afinal de contas, meu Twitch ainda é novo. Eu vou começar a soltar vídeos do FIFA 16. Nada. Nada. Em breve, assim que o jogo sair. E conheço o meu canal no Face. Quem não conhece o meu canal no Face, vai ali. Aí eu tô aí embaixo, capezeta. É só ir lá. Você já vai ver. Hoje mesmo eu lancei um vídeo bacana mostrando todos os dribles novos do FIFA 16. Como é que faz. Enquanto isso... Nada mais uma vez. Um monte de nada. Absurdamente nada. Totalmente nada. E é por isso que eu não gosto de abrir pack. Mas agora eu vou tirar... Vou tirar um De Bruyne. Vou tirar um De Bruyne. Vamos tirar um De Bruyne 88 aí. Vai. Atenção. E... Nada. Mais absolutamente nada. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Ainda temos aí uma chance. Uma remota chance. Três packs. Vamos lá. Vamos lá. Com o Pa de Washington. Vamos comigo. ordinária, sabe de nada, inocente vai Walker Walker já custou muito dinheiro quando eu comprei ele no início do FIFA 15 eu comprei ele por 18 mil vou guardar ele de recordação não vale nada, mas vou guardar ele de recordação, só porque foi uma das primeiras cartas que eu comprei, ainda temos dois packs, ainda temos dois packs e você que está aí, favorita o nosso tweet, porque afinal de contas os vídeos de FIFA 16 vão mostrar tudo desde o início, vou mostrar fazendo trading, porque eu não gosto de ganhar dinheiro, é gastar dinheiro gastar FIFA Points, as coisas, abrir packs eu gosto de fazer trading e com o trading você ganha dinheiro fácil com o trading não tem problema e aí não fica abrindo essas merda, esses packs que não vem nada e querendo rasgar a porra do cu com três dedos, enfiando no rabo não dá vontade, dá vontade de ficar feliz, tu fica felizão, porra, tão bem tão maneiro, tô ganhando dinheirão aí vou mostrar pra vocês que estão entrando aí no final vai, último pack, sai sai, sai que é sua tafarel, grankwitz e prodio, olha caralho que maravilha que maravilha então, antes da gente dar aquela fechada aqui na brincadeira vou mostrar pra vocês aqui sem comprar, sem gastar dinheiro sem gastar pack os meus três times, aproveitar que deu uma enchida, vamos dar uma olhada aqui rapidamente pra vocês conhecerem os três times que eu montei só no trading aqui ó é o grande Neuer Ronaldo e Boateng Rodrigues Piszczek é, meu Deus Miller Schweinsteiger e De Bruyne Reus Aubameyang e Robin esse é o terceiro time tem o segundo time que é são as reservas Randanovic Bonucci Chiellini Maicon Evra Nainggolan Pogba Vidal Quadrado e Barbo e Dumbia e o meu principal time principal da liga inglesa tá aí De Rea Klein Company Kocioni Aspiliqueta Fábregas Matite Tio Rê Sanches Hazard e Diego Costa e aí por isso que eu digo faça trading se você não sabe fazer trading favorita o canal aí embaixo favorita favorita agora pra ficar com a gente e aprender a fazer trading no FIFA 16 tamo junto beleza galerinha muito obrigado pela presença de vocês pela ajuda valeu Sante valeu galera então até uma próxima oportunidade fiquem ligados no nosso canal do YouTube também que sempre tá saindo live lá beleza aquele abraço galera falou fui tchau 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 tchau